The Last of Us 2ª Temporada Ajudará na Narrativa do Game Hoje aqui no Strut Games tudo sobre a 2ª Temporada de The Last of Us da HBO Falarei aqui o que essa temporada pode trazer para o 3º jogo Que já está em desenvolvimento mas provavelmente irá demorar mais uns 5 anos pelo menos para ficar pronto Além disso vou falar dos atores, explicar o porquê do número de episódios ser mais abaixo do que era esperado E é claro comentar sobre a falta de músculos da atriz que vai interpretar a Abby Se você gosta minimamente do assunto dá o like, se inscreve no canal, comente aqui a respeito de tudo que eu falar hoje Além disso tem meus produtos de link de afiliado aqui da Amazon, dá uma olhada ali, tem muita coisa legal E se quiser fazer qualquer contribuição tem o meu pixel aqui embaixo, sem mais enrolação, vamos lá E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Will e esse é o Strut Games Então hoje começando a falar sobre a série The Last of Us 2ª Temporada Tem uma playlist aqui no canal onde eu falei sobre diversos episódios, sobre todos os episódios na realidade da 1ª Temporada E fiz algumas comparações com os games, então dá uma olhada lá depois de assistir esse vídeo agora Então começando falando dos atores que vão participar e que a gente tem até agora desse elenco aí da 2ª Temporada Que já está sendo gravada nesse momento aí Uma das primeiras atores, ou no caso a atriz que eu vou falar é Isabella Mercedes Ela participou da Dora Aventoeira e da Cidade Perdida também Ela vai interpretar o papel da Dina Tendo uma altura necessária para o papel que é 1,55m até porque ela vai contradicionar com a Bella Ramsey Que também tem mais ou menos essa altura Então nesse ponto já vai dar certo Isabella falou esses dias que está se preparando tão bem Que está até jogando o jogo para conseguir internalizar todo o personagem Para ter maior profundidade e tudo aquilo que o ator precisa na hora de interpretar Eu acho muito legal quando os atores tem essa entrega aí Eu sei que Bella Ramsey não fez isso Por vários motivos, um deles que acho que nunca tinha jogado o videogame direito na vida Só lá, talvez o Mario, o Sonic e os jogos mais antigos Mas em compensação ela estudou o personagem também Então é legal que a Isabella está fazendo esse papel aí Para se aprofundar mais em uma personagem tão importante E sabemos que tudo que vem aí para frente Ou melhor, de agora para frente é só coisa mais intensa e fodida Agora explicando as pessoas mal informadas aqui Em relação ao personagem da Dina Por que não escolheram a Cassina Caradona? Pelo simples fato de ela ser apenas a modelo usada para a personagem da Last of Us Parte 2 E não é a matriz Levando em consideração que a HBO Eles estão cuidando muito na questão da atuação Que eu acho que é realmente importante Não importa ter a cara do personagem e ser podre por dentro Ou no caso não saber interpretar Agora a respeito da Paulina Van Cleef Ela apareceu na primeira temporada Todos achavam que ela era a Dina E não era Talvez eles usem até essa atriz na segunda temporada Para compor a primeira namorada de Ellie Que fez a tatuagem no braço dela Porque nós sabemos que é uma personagem que poderia até aparecer no game em si E eles não colocaram E que fez a tatuagem que ela tem no braço Exatamente essa tatuagem aqui Ela fez essa tatuagem que chama Carrie Ou Katie Algo assim Pensando pela forma baseada no que foi a primeira temporada Onde eles exploraram mais E tiveram mais contextualização dos personagens Eles podem botar aí Essa atriz de repente Para ter ali um par com a Ellie no início da temporada Enfim, em algum momento Agora voltando a Dina Dina é uma das personagens mais cruciais Nessa história de The Last of Us E que provavelmente eles vão se aprofundar mais ainda Dentro do que é essa personagem E todas aquelas coisas que quando a gente joga A gente acaba tendo um contato ali De gameplay Mas acho que não é uma questão de série Vai ser importante Trabalhar mais o background dos personagens No caso da Dina Esperar para ver Dá para me dizer o que você tem? Outro ator que está para ser confirmado Mas que viveu fazendo um personagem no game É o ator Jeffrey Wright Que interpretava o fodidão Isaac Dixon Que foi o mesmo ator que fez as capturas do game E para quem jogou Sabe o quanto é importante esse personagem na história E o peso que ele tem Seria muito legal mesmo Se o ator fizesse esse papel E que já tem uma cara icônica dentro do jogo Agora uma atriz muito famosa Que está na série A Catherine O'Hara Para quem não sabe Ela fez o filme Esqueceram de mim Clássico aí Das Sessões da Tarde dos anos 90 E ela está em The Last of Us Só que você sabe ainda Que papel que ela vai fazer E que personagem que ela vai fazer Pode ser que ela faça um personagem novo Assim como teve personagens novos Que eu acho que sempre pode acrescentar E muito na série Mas realmente a gente tem a certeza De que ela vai participar Desse núcleo aí de atores E agora para interpretar o Jesse É o Young Man-Sin Ator coreano também Para quem não sabe O ator que fez o Jesse ali Eles até falam que ele é coreano É descendente de coreano Ator que fez os filmes Fishbone E é a treta de 2023 Ator que inclusive tem uma foto Junto a Bela Ramesses A Bela Mercedes Onde ele já está ali No set de filmagem Ou melhor Acho que foi o momento Que eles se conheciam Enfim Fizeram uma selfie Os três aí Que são três personagens Muito próximos do jogo A gente sabe também Da importância de Jesse Na história Para quem jogou E para quem não jogou Fique tranquilo Porque quando tiver spoilers Eu vou avisar vocês aí Já falando agora Antecipadamente Então Jesse é um personagem Muito importante Dentro de The Last of Us O ator tem 1,83m Ele já é um cara maior Assim E já está na fase De aprender a andar a cavalo E também Dá muito tiro De preferência Na cabeça das pessoas E agora finalmente Que é a capa desse vídeo Caitlin Dever Que irá interpretar A personagem mais importante Dessa história Em parte 2 A pessoa que simplesmente Faz com que a narrativa Tenha um motivo A Abby A mesma atriz Que havia sido cogitada Pelos fãs Na internet Para interpretar a Ellie Agora foi escalada Para fazer a Abby A atriz até falou Que jogou o game Quando ele saiu Jogou junto com seu pai E que adora muito a história Então ela já está Muito por dentro ali E para ela Vai ser um grande prazer Fazer essa personagem Já mais uma personagem De grande peso Que nem a Abby Ela sabe que ela vai ser odiada E enfim As pessoas são muito loucas Mas ao mesmo tempo Se a pessoa tiver um pouquinho De raciocínio e cérebro Ela vai saber Que aquilo ali É só uma interpretação Da personagem E também Vai entender o lado da Abby Para quem joga Ou no caso Para quem jogou Sabe que tem esses dois lados Katelyn Deaver É uma grande atriz Mas o que intrigou As pessoas Não é nem pela aparência E sim pelo seu físico Perto da Abby Aí do jogo Ela tem um bracinho De gafanhoto E levando em consideração A forma física de Abby Nos games Ela realmente está Muito distante disso E que vai ter que malhar Para caralho Para conseguir chegar Na metade Do que a Abby É no game A atriz falou Que ela está Malhando bastante Para fazer a personagem Inclusive pela Ramsey Também está lutando Está tentando Criar um pouco mais de corpo Para interpretar a Ellie Na segunda temporada Porque realmente Elas são maiores E vão ter que mostrar Mais esse lado De briga E de ação Então aí Vão as teorias Como foi revelado A série Provavelmente terá Sete episódios Em sua segunda temporada E pensando nisso Temos que levar em conta Que desde o início Ela já foi revelada Que terá mais temporadas Para contar Toda a história Referente ao segundo jogo O que é bom Pois realmente Será separado Em capítulos Agora atenção Spoilers Para quem não sabe Da história Ou para quem não jogou O jogo Levando isso em consideração Acredito que na série Não será contada Na mesma ordem Cronológica Pois o que funciona Muito no game Não necessariamente Vai funcionar na série Isso é muito importante Pensar Então quando jogamos Papéis nesse momento Pode acontecer Que essas gravações Peguem essa época E não a parte Que a gente conhece Ela aí Monstruosa Temos que pensar Que a série Atrai um grande número De público novo E que nunca Se quer pegou Um controle de videogame Na mão Então acho que Se for contada Em uma nova perspectiva Sem mudar A intensidade de drama E tudo aquilo Que faz a gente Ter vontade de chorar Até se enterrar Dentro do buraco É realmente bem-vindo Pode ficar muito bom E ao mesmo tempo Diferente do que Aquilo que a gente Já está acostumado A ver ali Para quem joga o jogo Podemos ver Que essa temporada 2 Pode sim Introduzir os personagens Em outros momentos E até mesmo Acontecer Aquilo que muitos Temem até hoje Que é o grande Impacto dessa história Só no final Dessa temporada Ou talvez No final da outra ainda É por isso Que eu chuto Que essa história Diferente da primeira temporada Que foi tudo contado O primeiro jogo inteiro Pode ser Em três temporadas E realmente Se ele souber fazer Bem feito E acrescentar As coisas que eles Vão ter que acrescentar Porque não vai ter Um gameplay Então acho que Pode ser feito Em três temporadas E eu acho que É exatamente isso Que pode relacionar A série Ao game É o terceiro jogo Que já foi confirmado Pelo Neil Drickman Inclusive tem um documentário Que ele fala sobre isso Dá uma assistida lá Depois de assistir esse vídeo E o Neil Drickman fala Que eles já estão Em desenvolvimento aí Do terceiro jogo Isso foi uma entrevista Em 2021 Já faz um tempo Mas eu duvido Que eles demorem Menos de quatro Ou cinco anos Para fazer esse jogo Levando em consideração Que a parte dois Demorou sete anos Para ficar pronto Então como a tecnologia Mesmo com um grande Número de tecnologia Eles vão estar aí Quase lançando Playstation 6 Aí para estar lançando The Last of Us Part 3 E nesse período aí Tem muita coisa Para se acontecer Na série Que vai realmente Acontecer Em menos tempo Então acredito Que a contextualização Da história Do The Last of Us Part 3 Pode sim Ter uma influência Da série Nessa vez Porque até sair Eles já vão escrever Muitas coisas E que naturalmente Pode fazer com que Pessoas que assistem A série Queiram jogar o jogo E ver o que vai Acontecer depois E etc Então vai ser Provavelmente Um grande gancho E eles vão ser Muito inteligentes Se fizerem isso Eu acredito que eles são Porque eles não vão Querer deixar de ganhar dinheiro É fazer uma história Que vai contar mais Contar mais sobre os vagalones Contar mais sobre os serafitas Sobre quem está Por trás dos serafitas E assim Contextualizar tudo mais E deixar tudo mais grandioso Ainda Para que a gente Tenha um futuro Nos games No caso The Last of Us Part 13 Então isso pode ajudar muito O que vocês acham Dessas teorias Que eu acabei de falar Agora Dos atores Que foram propostos Eu quero que vocês Falem aqui nos comentários Eu achei a escolha Muito boa Apesar de ter As diferenças Mas não estou esperando Um cosplay Não estou esperando Nada assim Bella Ramsey Mostrou Que ela mesmo Sendo diferente da Ellie Que eu consigo ver Duas L's E é muito legal Jogar o jogo Ver a Ellie Que a gente conhece E ver a Ellie De Bella Ramsey Que para mim É sensacional E que é a versão Humana Dessa personagem Fale aqui nos comentários Tudo isso Não esqueça de dar o like Ativar o sininho Das notificações Olha que também Os produtos que eu tenho Na Amazon Aqui embaixo As coisas que eu tenho De mim Que o filiado Usa e abusa E não gasta mais nada Por isso Além de comentar O que sempre é muito importante E se quiser fazer Qualquer contribuição Tem meu Pix Aqui embaixo Então nos vemos Na próxima E falou Tchau 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 Tchau